Este é o yarrow palm. É milefolio e óleo de semente de romã. Não é só óleo essencial de milefolio. É yarrow palm. Significa que há duas coisas diferentes. E o segredo é esse, e é isso que é tão importante. Pegamos não voláteis, no caso do óleo palm, o óleo de semente de romã, e o misturamos com os voláteis de um óleo essencial. O que é único, é que isso nos permite benefícios semelhantes entre os dois, mas funcionam por meio de caminhos totalmente diferentes. Juntas, essas duas coisas criam para você o que vou chamar de suporte metabólico. O milefolio tem cor azul muito intensa, por causa do camazuleno, que ocorre em baixa porcentagem nesse óleo essencial. O camazuleno é um antioxidante incrível, com maior capacidade antioxidante que as vitaminas C e E. É especialmente importante para ajudar a proteger alguns dos tecidos mais sensíveis do corpo, como o cérebro e o sistema nervoso central. É muito bom também para ajudar os tecidos a ficarem mais normalizados, por exemplo, se fizermos uma atividade muito intensa e estressarmos os tecidos musculares do corpo. Ele ajuda-os a redesenvolver, a se tornarem mais fortes e mais resilientes. São todas características importantes que vemos pelo lado agudo. Mas existe um lado crônico nesse caminho e é com ele que todos nos preocupamos. E esse é um dos motivos que me deixou animado com esse óleo essencial. E ele também tem incríveis benefícios à entidade. É muito conveniente, pois o produto pode ser utilizado para a pele. E esse é um dos motivos que você pode ser utilizado para a pele. E esse é um dos motivos que você pode ser utilizado para a pele.